E aí, pessoal, tudo bem? Sábado, 19 de outubro, um breve relato aqui da BR-101, KM-102, Balneário de Sardas. Estamos aqui no Grande Parada Grau Norte, lá na frente o Grau Sul, aqui o Grau Norte, acesso a rodoviária, aqui de Balneário de Sardas. Ali chegando um carrão da Catarinense, um BD, Marco Polo. E aí, pessoal, vamos lá. Movimento, sábado de manhã, e o bal está pegando. Marco Polo, 10,50. Joia, pessoal, tudo de bom para vocês. Até o próximo. E aí? E aí? E aí?